Música Ouça bem O bato do céu é bom andar E nela eu venho te dizer Que Jesus Cristo vai voltar a sentir Ele quer Transformar todo o meu ser Basta você entregar A Ele todo o teu viver Levanta as mãos Não tenhas medo de sentir Tua presença te tocar Se entregue tu serás feliz O mundo é ti Nunca te deu valor Aleluia de amor Não se eludas mais O homem que Deus te ama E quer te dar amor Seu por ninguém Vem a Cristo te entregar A vida eterna Senhor Uma benção Uma benção Uma benção E nós então Serpente é tudo O que eu quis No mundo eu nunca tive paz Agora Como eu sou feliz O mundo é ti O mundo é ti O mundo é ti O meu ser te deu valor O meu ser te deu valor Não se eludas mais Somente Deus tem paz Somente Deus tem paz Quer te dar amor Vem, vem, vem Vem a Cristo Vem pegar A vida eterna Ele quer te dar Sua vida eterna Sua vida vai mudar Sua vida vai mudar E não será mais dor Não será mais dor Não será mais dor Vem, vem, vem Vem a Cristo Te entregar A vida eterna Ele quer te dar Sua vida vai mudar E não será mais dor E não será mais dor Outra vez Outra vez O meu ser te deu valor